...signadamente tem lutado durante os últimos 3, 4 anos para que se tenha melhoria urgente, urgentíssima, na qualidade das telefonias empresariais que cobrem o Estado do Ceará. Há de se entender que do jeito que está não pode continuar. Torcemos demais para que as ações feitas pelo PROCON do município, pelo DECOM e pelo PROCON da Assembleia, em parceria com ambos, tenham, por parte dos juízes e desembargadores, uma visão de povo. Porque muitas e muitas vezes a caneta de juiz e desembargador põe por terra todo o trabalho feito por nós em defesa dos consumidores, a bem dos usuários.